Cartões da Steam, PSN, Live e muito mais é na Zero 3 Games. Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com mais um vídeo. E olha só, parece muito, mas muito improvável que o Playstation 5 chegue ainda em 2018, como estavam apontando alguns rumores. Eu já vou explicar o que rolou. Já aproveita e deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e claro, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, fontes confiáveis de um site gringo afirmaram que conversaram com pessoas ligadas a diversas produtoras e que a maioria dessas pessoas negou ter recebido até o momento algum tipo de kit de desenvolvimento do Playstation 5. Duas dessas pessoas, porém, afirmaram que conhecem pelo menos alguma coisa sobre os planos da Sony e que seu novo console não deve chegar antes de 2019. Outras fontes, inclusive de estúdios ligados diretamente à Sony, afirmaram que não conhecem nada sobre os planos da empresa. Então, a galera que não comprou um Playstation 4 ainda e estava com medo do Playstation 5 chegar logo, ou que estava com medo de perder a sua biblioteca de jogos do Playstation 4, caso o 5 não tenha retrocompatibilidade, essa pode ser uma ótima notícia. De qualquer maneira, vale citar que são apenas rumores. A gente não tem nenhuma confirmação ainda por parte da Sony, mas pode ficar tranquilo que qualquer novidade eu trago aqui para você, claro. E eu convido para que você continue aqui no canal agora, clicando em algum dos cards que devem estar aparecendo na tela com outros vídeos. Aproveita, deixa aquele like maroto, comenta o que você achou dessa notícia, se inscreve no canal e lembra de marcar o sininho para receber as notificações, assim você não perde os próximos vídeos, beleza? Até mais, valeu e tchau!